Bom, eu acho que nós, se você pegar a evolução, se voltarmos aos gráficos, sei lá, eu acho que o terceiro ou quarto gráfico, a rede 3G é uma rede relativamente nova, teve um crescimento expressivo, 700 eu acho, tantos por cento, põe aí aquele gráfico lá do, teve um crescimento expressivo, não, anterior a esse ainda, pode ir, mais, mais, é o segundo, pode ir, menos, esse. Veja, nós saímos de 2009 para abril de 2013, de 8 milhões para 70 milhões, assim, isso é um crescimento, o que a gente começa a observar agora, aqueles usuários que demandam muito dado, certamente serão usuários que sairão da rede de 2G e migrarão para a rede de 3G, assim como aqueles grandes usuários de rede de 3G, a tendência é migrar para a rede de 4G, porque são redes mais adequadas para a transmissão de dados. O 2G, a experiência de dados é muito pequena, por exemplo, por exemplo, por exemplo, o usuário que é experimentado é uma situação maior. Isso acontece com a parte do usuário em troca de telefone, de aparelho. Como? O cliente, a inserção que ele faz é o efeito. Ah, sim, é troca, 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 substitui, é, substitui, porque hoje você tem aparelhos que, quer dizer... Pois é, o usuário que ele trocou de um aparelho, porque assim, ele não vai entender necessariamente que ele trocou da rede de 2G para a rede de 3G, né? O 10G ele deve achar assim, comprei um telefone melhor. Ele vai comprar um plano, ele vai trocar um plano que dá mais velocidade a ele e vai comprar um plano que provavelmente dê mais quantidade de informação que ele possa, enfim, tanto fazer download quanto upload. Mas ainda continua o mesmo problema, só tem, não sei quanto, 2 mil municípios que não têm rede de 3G? Não, sim. Pouca pessoa não é na tela. Existem 2 mil municípios que não têm rede de 3G. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, continuará o processo de migração da rede de 2G para a rede 3G para aqueles usuários que demandam muito dado, né? Agora, isso não significa que a rede 2G não tenha que seguir os parâmetros estabelecidos também pela agência, né? É isso que nós estamos trabalhando. Isso demonstra que a rede não estava preparada para esse nível de consumo que a gente tem. Hoje, o nível de investimento está adequado, está mais descolado em relação a uma demanda? É isso que a gente está avaliando durante a cautelar, né? A gente está avaliando que já houve um incremento aqui, assim, uma inversão da curva e a gente, a tendência é que a gente acompanhe, quando chegando mais próximo no final daquele prazo que a gente colocou, acompanhe-se, inclusive, se aqueles investimentos que foram colocados estão sendo feitos e se eles são efetivamente suficientes para que isso não só acompanhe o crescimento, quando tire essa perda histórica, esse lag histórico que tinha, né? A gente precisa, durante esse período da cautelar, mais gente está entrando no 3G, no pacote de dados, 3G, 4G. Então, a gente continua tendo um crescimento muito grande e, ao mesmo tempo, a gente tem que tirar aquele déficit de investimento que a gente tinha antes. Então, realmente é um desafio. Obrigado.